Vem comigo assim ó, não sei cantar muito bem, mas não é que lindo, ó Às vezes acho que Deus tava bem, de boa tava à toa, quando decidiu criar você E caprichou tanto nesse sorriso que David fez, a Mona Lisa só pra concorrer E se eu te entregar pessoalmente, aí vai compensar, boca com boca não tem frete, nem demora pra chegar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda, toda noite só em mim Tô falando isso, vai que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, a morte não pretende, ainda não sei que embrulhar o frio Prometo, prometo, prometo que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda, toda noite só em mim Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda só em mim